Olá, meus amigos, esse é o covado, esse é o covado, esse é o covado, esse é o covado. Apesar de dizer, de fé que já está fazendo, porque o ciberfé que você está acompanhando, o ciberfé que já está fazendo, porque o ciberfé que já está fazendo, o ciberfé que já está fazendo.